Dica número 6. O grupo das sexta e quinta cordas, o grupo da quarta e terceira cordas e o grupo das segunda e primeira cordas. Tudo que a gente fizer em termos de desenho, de shapes nessas cordas, a gente pode sempre oitavar com o mesmo desenho para as outras cordas. Então, por exemplo, nas pentatônicas, se a gente simplesmente fizer as quatro primeiras notas de cada desenho e a gente simplesmente oitavar, fica assim. E aí o próximo desenho 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 fica assim. Então, com essa simples forma de praticar as pentatônicas, a gente consegue ficar conectando os outros desenhos que estão próximos, não é? Simplesmente usando o mesmo desenho, oitavando. E como é que a gente faz? Aqui nesse caso eu só peguei quatro notas, né? Quatro notas da pentatônica, que são cinco. Então eu pego quatro notas, as que cabem aqui dentro de cada desenho, nas sexta e quinta cordas. Então nesse caso aqui eu peguei Mi, Sol, Lá, Dó. Depois o próximo desenho aqui, ó. Mi, Sol, Lá, Dó. Depois Mi, Sol, Lá, Dó. O que é mais interessante aqui é que esse desenho aqui, eu já pego um desenho à frente, dois desenhos à frente. Então eu estou sempre conectando desenhos de pentatônica. Então, o próximo desenho fica assim. Eu estou conectando esse desenho aqui, esse desenho aqui, que eu pego ele aqui no meio, e esse desenho aqui, que eu pego aqui em cima. Então. Então é uma forma muito boa de conectar desenhos. Gostou da dica? Clica no link abaixo e já faz o download do material. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí